Tem 27, processo 48.500, 179-2014-2. Declaração de cidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Interelétrica de São Francisco e das áreas de terra necessárias à passagem da LT 500KV Recife 2, SWAP 2, C2, localizada nos municípios de Jaboatão, dos Guararapes, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Escada e Ipojuca, no estado de Pernambuco. Diretor relator, doutor André Pepitone. Senhores diretores, trata-se a situação análoga anterior. Se não houver objeção, passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta do processo 48.500.000.179-2014-02, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, que declara de cidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da CHEST, as áreas de terra situadas em uma faixa de 50 metros de largura, com extensão de aproximadamente 44 km, se necessário a implantação da linha de transmissão Recife 2, SWAP 2, em circuito simples 500KV, que interligará a subestação Recife 2 e a subestação SWAP 2, ambas de propriedade da CHEST, localizada no município de Jaboatão, dos Guararapes, Moreno, Cabo de Santo Agostinho, Escada e Ipojuca, todos no estado de Pernambuco. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a detoura decidiu pela declaração de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da CHEST, as áreas de terra situadas em uma faixa de 50 metros de largura, com extensão aproximada de 44 km, necessária a implantação da linha de transmissão Recife 2, SWAP 2, circuito 2, em circuito simples 500KV, que interligará a subestação Recife 2 e a subestação SWAP 2, ambas de propriedade da CHEST, todas no estado de Pernambuco. Próximo item.